A Paz do Senhor a todos, estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em um ano. Hoje, no centésimo, octagésimo, sexto dia, dando continuidade à leitura do livro de Jó, trago hoje os capítulos 30 e 31 para a leitura. Capítulo 30, texto principal, Jó lamenta a miséria em que caiu. No capítulo 31, texto principal, Jó declara sua integridade. No livro de Atos, dando continuidade à leitura do capítulo 13, trago hoje os versículos 26 a 52 para a leitura. Dando continuidade ao subtítulo, o testemunho de Paulo em Antioquia. Mais à frente, em estados, a pregar no sábado seguinte. E encerramos com o subtítulo, Paulo e Barnabé vão para os gentios. Amém e graças a Deus. Hoje, 5 de julho, o projeto, a marca da promessa, inicia a leitura no livro de João, capítulo 6, versículos 30 a 40. E a palavra diz, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Amém e graças a Deus. Venha a mim. Este é o tema do devocional de hoje. Quando Jesus viveu neste mundo, ele convidava pessoas para virem a ele e o faz ainda hoje. João, capítulo 6, versículo 35. Mas o que ele e seu pai no céu tem de que precisamos? Salvação. Jesus é o único caminho para recebermos o perdão do pecado e a promessa do céu. Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 15. Propósito? Devemos entregar todo o nosso coração, a alma, a mente e força para seguir a Jesus. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Consolo, na luta ou na dor, o Deus de toda a consolação nos conforta em toda a nossa tribulação. Segunda de Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Sabedoria. Precisamos de mais do que a nossa própria sabedoria para tomar decisões. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus e ser-lhe-á concedida. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Força. Quando estamos cansados, o Senhor dá força ao seu povo. Salmo 29, versículo 11. Vida abundante. A plenitude de vida é encontrada em um relacionamento com Jesus. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. João, capítulo 10, versículo 10. Jesus disse, O que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. João, capítulo 6, versículo 37. Venha, venha até a mim. Assim diz Jesus. E eu encerro a leitura da Bíblia em um ano com o devocional, com a seguinte mensagem. Jesus nos convida a vir a Ele para termos vida. Amém e graças a Deus. Amém.